Música Começando novamente, bom dia, hoje eu vou falar sobre teste de aceitação com Page Objects, meu nome é Rafael, antes de tudo eu gostaria de agradecer, tipo, por estar aqui, eu tenho acompanhado o Guru desde 2014, então, e essa é a minha primeira vez fazendo uma apresentação, e isso é muito, muito gratificante. Primeira vez a gente nunca esquece. Já vai falando, até ele cantar, conta a piada. Oi? Oi? Beleza, vamos lá. Vamos ver até as notas, essa cara, mas tudo bem. Vai xingar ninguém, não. Vai saber. Ó. Ó. Bom, falou um pouquinho aí da minha trajetória, então, eu trabalhei, eu comecei minha carreira Nubank Fácil, que hoje é Acreditas, eu vi a empresa crescendo de 10 funcionários para 70, aí eu fiquei lá durante um tempo, quase aí uns dois anos, depois disso eu virei um nômade, então eu fui viajar, fiquei quase um ano viajando, fazendo freela, mudando de país para país, até que apareceu a oportunidade de cofundar uma startup, aqui deveria aparecer uma imagem, é uma startup chamada Rapidoo, é uma fintech, nós somos uma plataforma que oferece crédito para micro e pequenas empresas, né, através de antecipação de recebíveis. E minha voz está um pouco estranha, ontem a gente comemorou um ano de empresa de CNPJ, então, a gente foi num karaokê, aí já. Já viu. Então, vamos lá. Um pouco de contexto para começar a falar aí de teste de aceitação e de, em seguida, de page objects. Hoje a gente tem um monolítico em Rails, nós tínhamos só testes unitários, três semanas atrás, daí que surgiu a ideia da palestra, e uma cobertura de teste de 92%. E aí, com uma cobertura de 92%, você pode até perguntar, né, pra que que precisa então de teste de aceitação? E agora vai ser meio chato, porque não vai carregar as imagens. Calma aí, só, me dá... É uma boa, eu tenho ele. Foi coisa rápida, foi coisa rápida, ninguém viu nada. Agora começa de novo, não, brincadeira. Então, voltando um pouco de contexto, vocês lembram, 92% de cobertura de teste, só teste unitário. Caramba, mas por que, né? Tipo, por que que você quer ainda fazer mais testes com 92%? Então, tem aqui algumas figuras que ilustram bem, né? Eu acho que vocês já devem ter visto. Então, as unidades, elas funcionam bem separadamente, mas quando você coloca no conjunto, elas não funcionam. Esse daqui é um GIF, então, PDF, não vai rolar. Na verdade, o que acontecia ali, a porta, ela abria e fechava, quando ela abria, a outra abria, e aí essa daqui, ela ia fechar, a outra abria de novo. Então, ela ficava, tipo, nenhum loop é infinito. Então, e aí você também pode perguntar, mas poxa, teste, por que teste de aceitação e não só teste de integração, né? O teste de integração, ele é muito bom para testar as partes, como as partes dos sistemas interagem entre si. Então, o seu sistema interagindo com o seu sistema. E ele deixa de fora como o usuário interage com o seu sistema. Então, principalmente, você tem uma aplicação web e seu usuário, ele vai interagir com o browser, você não está testando a interação dele com o browser e sim só o seu sistema com o seu próprio sistema. E, além disso, hoje, a maioria das aplicações web tem muito JavaScript, que altera o fluxo do usuário, altera a página. Então, o teste de integração, pelo que eu sei, ele não consegue. Você precisa de um driver para conseguir testar no browser. as alterações feitas pelo JTS. E agora eu vou contar um pouco, uma história pessoal, que me deixou com trauma de teste de aceitação. Eu trabalhei num projeto, era um projeto, quase um sistema de recomendação, então, de recomendação, tinha uma árvore de decisão, que o usuário respondia algumas perguntas e, no final, dependendo das respostas do usuário, ele dava um produto financeiro para o usuário. E aí, a gente começou, decidimos usar Cucumber com Capibara para fazer esses testes, para usar os testes como MySpec também, para a gente saber os fluxos, quais eram os fluxos. E, no começo, funcionou super bem, foi dando certo, mas, conforme o projeto cresceu, esses testes acabaram virando tipo um inferno. Cada alteração que você fazia na UI quebrava vários testes, tinha que sair alterando. Você gastava mais tempo só alterando o teste do que implementando a feature, fazendo o que você tinha que realmente adicionar valor. Era difícil de você entender, então, até você achar o porquê que estavam quebrando aqueles testes. Tinha seletores HTML que interagiam com a página para tudo quanto era lugar, o que deixava ainda mais difícil de ler o teste. E aí, o benefício do teste acabou sendo menor do que o custo de manutenção. E a gente acabou jogando fora. E agora, uma segunda história pessoal que me trouxe aqui hoje. Recentemente, no projeto atual, a gente teve uma alteração de uma feature, de uma alteração de uma regra de negócio, que envolvia estados, e aí, essa regra de negócio, ela também adicionava uma validação nova, e além disso, a gente tem regra navio. E isso acabou alterando. Então, o que aconteceu praticamente foi, esse estado, navio, tinha a operadoria lá, ele apertava uns botões, fazia umas ações e mudava o estado. Esse estado disponibilizava um elemento navio. E esse elemento navio, ele gerava, fazia outro processo, que aí você conseguiria finalizar aquela operação. E o que aconteceu foi que o estado que aqui antes ele fazia automaticamente, ele passou para o último step. E aí, esse elemento não aparecia navio, então, ele não conseguia aparecer, fazer a próxima ação. Isso, para você ter uma ideia, o quão crítico era isso, a gente não conseguia fechar uma operação de crédito. Então, foi aí que a gente voltou a conversar sobre testes de aceitação. A gente precisa garantir que o fluxo da aplicação, os principais fluxos da aplicação não falem. E ainda esse fluxo começou a ficar maior, então, para você testar na mão, estava ficando cada vez mais complicado, e ainda eram vários fluxos, e a gente decidiu começar a automatizar esses testes de aceitação. Então, tá. A gente falou, vamos fazer. E aí, por causa dos problemas que já teve no passado, lendo também o problema que o pessoal estava tendo com o teste de aceitação, a gente tinha que garantir que seria fácil de dar manutenção, que qualquer alteração na UI não quebrasse todos os testes, que também não tivesse código duplicado nos testes, e que fosse fácil de ler esses testes para a gente conseguir dar manutenção. E, além disso, como o teste de aceitação, eles são muito mais lentos do que os testes unitários, era importante você conseguir rodar separadamente os testes unitários dos testes de aceitação, principalmente no ambiente de desenvolvimento. Tudo isso para quê? Para que não virasse legado. E aí, um amigo que trabalha comigo na empresa, ele me apresentou o PageObjects, que ele traz justamente esses benefícios. Então, quais seriam os princípios do PageObjects? A ideia dele é que o seu teste não precisa conhecer sobre a implementação do seu HTML. Então, ele vai criar aí uma camada entre o seu script de teste, o seu caso de teste, e a interação com o HTML. E, dessa forma, a forma que o PageObjects propõe é que cada PageObjects conheça uma determinada parte do seu HTML e só ele conheça aquela parte. Isso daí facilitaria na hora de manutenção, reduziria a quantidade de código, duplicado, e a hora que você precisar se mexer, realmente, se mexeria em apenas um lugar. Então, essa daqui seria mais ou menos a estrutura desse padrão. Eu acho que eu não falei, mas o PageObjects é um padrão. E é mais ou menos assim que ele funciona. Então, o seu script de teste, ele vai conversar com um ou vários PageObjects que vão expor uma API que tem a ver com a sua aplicação e não com o seu HTML. Certo? E aí, o seu PageObjects que conhece o HTML da página. Então, ele que conhece a estrutura da página. Legal. Mas assim, esse nome PageObjects, ele pode confundir um pouco. Porque você pode achar, pô, mas aí, então eu tenho que fazer para cada página vai ser um PageObjects. Não necessariamente. Então, o PageObjects pode ser desde um componente, então uma parte da sua página que você quer ali testar. Como, por exemplo, uma tabela, um formulário, um menu. Também ele pode ser um fluxo inteiro. Então, imagina o checkout do e-commerce, onde você tem ali a confirmação dos produtos, tem o endereço, a parte de pagamento e a confirmação de compra. Então, você também pode ter um PageObjects que vai abstrair toda essa parte de... todo esse fluxo inteiro, toda essa experiência do seu usuário. E também pode ser uma página. E aí, você pode ter PageObjects utilizando outros PageObjects. Algumas boas práticas de quando você começa a criar os seus PageObjects é que você comece em alto nível. Então, comece pensando sobre o fluxo inteiro, comece testando esse fluxo inteiro e, conforme a necessidade, você vai extraindo para unidades menores, para abstrações menores da sua página. Então, você pode começar com o fluxo, aí você vai para uma página inteira e, em seguida, você pode transformar em componentes. Principalmente na hora que você começa a reutilizar isso em outras partes do seu teste. A ideia do PageObjects é você criar esse isolamento. Então, a responsabilidade dele é conhecer sobre a sua página e dar uma API que faça sentido para a sua aplicação para você conseguir fazer aquela jornada do usuário. Então, os assets, quando você for fazer os seus testes, tem que ficar nos testes, porque essa é a responsabilidade do teste, é de fazer a verificação. O seu PageObjects, ele só conhece sobre o HTML e sobre a estrutura, certo? Além disso, também, todo o setup, então, todos os dados que forem sendo criados para você conseguir testar, também ficam no teste. E, no momento que você começar a escrever sua API, os métodos públicos que você vai expor, é importante você pensar como que o usuário olharia para aquela página. Por exemplo, você tem ali uma página de cadastro. Qual que é a ação que o usuário está executando ali? Ele está fazendo um cadastro, certo? Ele não precisa saber os campos que tem ali. Ele está fazendo um cadastro. Essa é a ação que ele quer executar. Ao mesmo tempo, uma página de login. Então, você quer se logar. Se você tem um inbox de e-mail, então, você também consegue criar um e-mail, você consegue ler um e-mail, consegue ver uma lista de e-mails pelo subject. Então, são esses serviços que você precisa expor no seu PageObject. Quando você está testando um fluxo, um PageObject pode retornar outro PageObject. Essa é realmente a ideia de você conseguir separar bem. Então, você pode, sim, retornar outro PageObject. E eu acho que o mais importante é você não expor os detalhes para o seu teste, você deixar separado no PageObject. Aqui tem mais ou menos uma imagem que dá a ideia de como que seria a interface do PageObject. Então, aqui, ali em cima, você teria dois PageObjects, um AlbumPage e um AlbumListPage. Provavelmente, o AlbumPage usaria vários AlbumListPage. E aí, o seu teste chamaria aqueles métodos ali em cima, SelectAlbumWithTitle, GetArtist, UpdateRating, que realmente tem a ver com o que o usuário está fazendo na sua aplicação. E não isso daqui, que é a interface com a interação com o HTML, que é você achar um elemento pela classe, pelo ID, buscar um texto, dar uma ação no botão. E aí, como já diria Clarice Lispector, TalkShipShowMeDecode, não lembra a data. Bom, igual eu falei, eu não queria fazer ao vivo, porque é a primeira apresentação e sempre dá errado. Então, aqui, acho que deve estar um pouco ruim de ver, está aí uma maçaroca. Mas, aqui, basicamente, eu estou testando dois fluxos. Então, aqui é o fluxo do usuário fazendo um cadastro. Então, é fazendo um cadastro pré-aprovado e um cadastro rejeitado. Teria forma de melhorar isso. Então, você poderia extrair para métodos dentro do teste e aí você conseguiria também reduzir a duplicidade. Mas, na hora que você começasse a utilizar isso em outros fluxos, você já teria que duplicar código. Então, aqui, basicamente, qual é a jornada? O cara vai, visitou a página, preencheu um formulário gigante e aí, no final, ele verifica se realmente ele tem aquela mensagem que falaria se ele foi pré-aprovado ou foi rejeitado. E como que a gente conseguiria extrair isso para um PageObject? Essa é a ideia. É um objeto puro, praticamente. Então, aqui desse lado aqui é a interface pública, que é o método privado. E aqui, ele está expondo os métodos que o teste vai utilizar, que é realmente como o usuário faz aquelas ações no seu fluxo. Então, ele vai e visita aquela página, ele cria um cadastro pré-aprovado, ou então ele pode criar um cadastro rejeitado, e aí ele verifica se, pô, eu fui pré-aprovado, eu fui rejeitado. E como que a gente usa esse PageObject no teste? Ele ficaria assim. Esse daqui é o mesmo teste que estava lá atrás, e, na minha opinião, ele fica muito mais fácil de ler. Então, ali eu estou instanciando aquele PageObject, que representa a página de cadastro. E aqui eu faço os fluxos para testar. Então, eu vou até a página, eu crio um cadastro pré-aprovado, e verifico se ele foi pré-aprovado. A mesma coisa na parte do rejeitado. E o que isso implica? Implica que fica muito mais fácil conseguir alterar quando eu precisar. Porque meu teste não vai quebrar se é UI. Quer dizer, vai quebrar por causa do PageObject que está sendo utilizado. Mas eu só preciso alterar em um lugar que é no PageObject. E é o PageObject que está fazendo a abstração daquela tela, e fica muito mais fácil você encontrar aonde você precisa alterar. Igual eu também já falei, isso vai reduzir a duplicidade do seu código, se você precisar utilizar o mesmo fluxo em várias páginas. Se você quer testar fluxos diferentes, utilizando ali a mesma jornada. Mas, aqui, nem tudo são flores. PageObject é muito legal. Faz pouco tempo que a gente está usando. Eu ainda não sei como é que vai ser isso quando tiver muito mais fluxo. Hoje a gente tem aí uns 5, 6 fluxos. Tem funcionado bem, tem alterado bastante a UI no momento que a gente tem. Então, ele está fazendo o que ele propõe a fazer. Mas, bom, no começo a gente está usando o Capibara com o Selenium para fazer esses testes. No começo a gente tentou usar o Capibara WebKit como driver, que é headless, e ele é mais rápido do que o Selenium, mas acabou tendo muitos testes instáveis. Eu não consegui achar o motivo. Então, eu testei com o Selenium e ele funcionou muito melhor. Mas, ainda assim, depois de mudar para o Selenium, a gente ainda está tendo alguns problemas com o CI. Provavelmente, a primeira vez que ele vai subir ali os assets, vai carregar os assets, ele demora e dá timeout. Só que, ainda assim, o tempo de timeout eu não consegui achar. Se alguém souber como resolver aí, eu pago uma cerveja. Qual CI você usa? É o Circle. Já peguei lá, legal. Bom, eu tinha falado também sobre separar testes, que era bem importante você conseguir separar os testes. Eu coloquei esse slide mais porque, para mim, foi bem difícil achar como fazer isso no Rails. Então, eu tive que sair procurando, busquei o Stack Overflow e não achava. E aí, eu fui olhar no código do Rails, como é que o Rails separava isso em tasks. Porque, pelo Rails, você consegue rodar Rails Test Unity, Rails Test Integration, Rails Test Model. E aí, eu fui ver como é que conseguia fazer a separação. Bom, aqui está. Então, agora eu consigo rodar meus testes de sistema separado, que são meus testes de aceitação, e os testes unitários também, separadamente. Bom, e aí tem uma novidade no Rails 5.1. Ele já traz o teste de aceitação integrado, o teste de sistema integrado. Então, já vem com o Capibara, você não precisa se preocupar com nenhuma configuração. A parte de limpeza dos dados, conforme você vai rodando os testes também, você não precisa se preocupar. E ele também já traz separação para você conseguir rodar teste unitário de teste separado do sistema. É basicamente chegar e usar. E agora, uma pergunta, né? Será que todo mundo precisa ter teste de aceitação? Eu acho que, a minha opinião, é que vai depender muito do tipo de aplicação que você tem. Por exemplo, se você só expõe uma API RESTful, tipo, cara, você não precisa, né? Você pode simplesmente ter um teste de integração. Além disso, depende da maturidade do produto. Esse é um teste que leva tempo para você escrever, é um teste que leva tempo para você dar manutenção. Então, depende muito da maturidade do produto, da aplicação que você está fazendo. E do tamanho também, às vezes, é muito mais fácil você jogar para um bandage stage e testar você mesmo, o passo a passo. Testar o fluxo só mais, só os fluxos mais importantes, porque eles são testes demorados. Então, se você for rodar eles, se você for testar tudo que você tiver, eles vão demorar muito mais. E aí, eu acho que é importante você usar uma regra de tipo 80 a 20. Quais são os fluxos mais importantes que vão cobrir a maior parte? E, além disso, também ter uma boa base de testes unitários para te dar ali o suporte conforme você precisa. E entender realmente a necessidade. Será que eu preciso desse momento do teste de aceitação? Será que não? E também existem outras formas de diminuir a necessidade do teste de aceitação. Por exemplo, tirando o Logica da Vue e testando, sei lá, usando um Presenter da Vida para você fazer testes unitários em cima dele. Então, voltando, quais seriam os prós e cons, tanto do teste de aceitação, quanto dos page objects no teste de aceitação? Reutilizar o código, diminuir a duplicidade, ter testes mais expressivos. Então, com o teste mais expressivo, você consegue entender melhor o que aquele teste está testando, qual que é aquele fluxo do usuário e consegue dar uma manutenção melhor. E quais são as desvantagens? Bom, o teste de aceitação por si só, com o teste de integração, ele é lento. Ele é mais lento que o teste unitário. E, querendo ou não, quando você coloca mais uma camada, que é o page objects, você está colocando mais código. E aí é mais código para dar manutenção, mais código para escrever. Vamos lá. Só um resuminho, então, para aí. A ideia do page objects, que é um padrão, é isolar. Então, o teste da estrutura do HTML. O page objects, ele vai expor métodos que são os serviços, são as ações que seu usuário conseguiria realizar ali naquela página, naquele fluxo, naquele componente. Não expor os detalhes da página. Sempre separar, então. As coisas do HTML ficam no page objects e não no seu teste. Mantenha os assets separados para ter essa separação de responsabilidade. Os page objects conseguem retornar outros page objects. Eles trabalham entre si, um com os outros. Eu já falei, um page object não precisa representar uma página inteira, pode ser só uma parte dela ou um fluxo maior, até com outros page objects. E quando você tem uma mesma ação que vai te dar resultados diferentes, por exemplo, no cadastro, que você tem a parte de pré-aprovado ou ele pode ser rejeitado, é uma mesma ação de realizar um cadastro, é legal você colocar isso em métodos diferentes. Isso vai melhorar bastante a leitura do seu teste e entender o que está acontecendo. Legal. Bom, galera, é isso. Eu não sei quanto tempo deu. Muito obrigado. Foi um prazer. Espero ter contribuído aí com vocês. Bom, deixa eu fazer um jabá, né? A gente está contratando. É a Rapidoo aí. Se alguém quiser conhecer um pouco mais, a gente tem bastante desafio legal. Estamos procurando aí nosso primeiro dev para ajudar a gente a construir a empresa, construir um produto. E aí, se eu sei que aqui tem muita gente foda, se alguém quiser conversar, é só chegar. Muito obrigado. Posso falar? Cara, o Doria falou que, na verdade, é muito legal, é muito importante com o nosso desafio. A gente recentemente implantou esses testes de integração. E aí, só complementando alguns pontos que você falou e ajudando ali, algumas coisas para vocês olharem, tá? E que a gente teve dificuldade, depois foi excluindo as respostas. Uma coisa, o timeout. O first, assim, o timeout dá para configurar lá no Capibar, e se aumenta lá, a gente teve que aumentar de fato, porque às vezes você não conseguia carregar bem a página ou os assets. E aí, geralmente, onde dá problema no timeout, é a hora que você depende de assets externos, principalmente se você vai dando thread, para levar aquele elenco, para pegar as coisas. Então, quando tem uma variável lá no Capibar, você configura o aumento o timeout. Uma coisa importante para olhar também, para deixar esses testes práticos, é garantir que você não está dando um first, por exemplo, e esperando um objeto não estar na página, porque daí, a hora que você aumenta esse tempo de espera, e aí bota lá para 10 segundos, que normalmente será, como seria dois, três. A hora que você aumenta para 10 segundos, aí você tem que esperar esses 10 segundos, seu teste aumenta 10 segundos, que é uma eternidade, né? A hora que você vai tomando todos os testes. A gente acaba usando os asserts também separados, tá? Então, você falou de não botar asserts, no nosso caso, a gente acaba botando separados. Quando eu estava fazendo a pesquisa, para conseguir dar palestra com mais embasamento, eu vi que tem uma grande discussão, né? Tem gente que defende colocar os asserts dentro do pageobris, porque isso vai meio que dar uma API meio de tell-don-ask, né? E do outro caso, a galera que defende de colocar fora, é muito mais você separar as responsabilidades, né? Então... Bom, aí acho que depende do gosto de cada um. E aí o último ponto que eu queria falar é sobre a instabilidade dos testes. E a gente experimentou bastante isso. E aí, assim, no começo a gente achava que era instabilidade, era instabilidade e pronto. Na verdade, não existe isso, né? Porque não tem informação. Você vai dar o mesmo código, vai dar o mesmo resultado, em geral, né? Porque não depende dos servidores externos. E aí tem quatro pontos importantes sobre a instabilidade que a gente observou. O primeiro é coisas que afetavam o estado da aplicação e não voltavam a aplicação para o estado anterior, afetando entre um teste e outro. Então, o cara ia lá e trocava o país da aplicação, mas não voltava o país para o país original. E é lá que quebrava todos os testes de trabalho. Caxias globais, de variáveis globais, assim, algumas variáveis que você cacheia dentro do código, que também não tem como best practice, acho que não. Mas, no nosso caso, a gente usa. E aí, você não resetava esse cachê e aí, eventualmente, estava batendo num cachê que estava deslocalizado e aí eu quebrava os testes. Um teste atualizava o cachê, o outro teste ia tentar usar se o cachê estava errado. APIs externas, usar o VCR, que é muito legal, que grava a resposta de serviços externos e isso aí garante que você não vai bater lá toda vez. Isso melhora bastante a estabilidade. E, por último, se deu pau lá no thread e você tem a lista dos problemas, roda com o seed, com o mesmo seed que ele vai rodar os testes exatamente na hora em que ele deu problema e aí você consegue identificar e trair. E, com certeza, o problema está no teste anterior. Se não está no seu teste, o problema está nos testes anteriores. mas aí bota o debugger lá logo no momento antes de ele parar e você vai identificar um por um. E aí, recentemente, essa semana, eu tirei quatro problemas como eu disse. Só batendo e agora está passando de primeira a toda vez. Legal. Legal. Cara, front é bem, tipo, básico. É só HTML, CSS e JavaScript. Bem dentro do Rails mesmo. Tá. Por acaso, você usa Turbonine? Não. Não. Tranquilo. Então, é... Não, não, não. Legal. O que eu estou perguntando? Você citou que você usa presenters, né? Chega a usar ou não? Não, a gente não usa presenters. Essa seria uma opção de tirar, tipo, uma regra da vida. E, assim, eu tenho experimentado, é muito satisfatório utilizar o... Já ouviu falar do Cells. Isso aí, do Trailblazer. Nós utilizamos o Trailblazer lá, só que a gente não utiliza a parte do Cells, só a parte de Form e de Operations. Legal. É, porque o Cells, eu acabo utilizando mais o Cells, não tanto o Trailblazer. Eu gosto da ideia do Macassi, tipo, ó, vamos utilizar o máximo do básico do Rails, porque é mais fácil de contratar, de capacitar, de dar manutenção e tudo mais. Então, vamos colocar mais uma camada, se realmente isso fizer sentido. Porque é mais uma coisa para você manter, é mais uma coisa para você ter que aprender e por aí vai, né? Isso aí. Mas o Cells, o legal é que você consegue, na unidade ou na composição que você fez, para representar uma página, você consegue renderizar esse cara, sem nem ter contato com HTML. Porque hoje, no Rails, a partir do Rails 5, você pode renderizar uma página usando o render, né? Tu vai lá e pega uma página e consegue ter o mesmo resultado do Cells. A diferença é que você consegue, de fato, criar componentes e daí se você utiliza, sei lá, jQuery, você pega aquele teu componente, renderiza ele, pega o resultado dele e daí você consegue fazer teste de unidades usando o JavaScript. Então, eu só queria... Você ficou muito confuso, eu acho que isso é até legal, talvez, eu trazendo um ou outro, mas é super válido utilizar o Cells para te dar essa flexibilidade, porque, além do Presenter, você consegue ter, de fato, desde a Vue, desde o componente, tudo isoladinho para você poder fazer o teste. A dúvida vem. E o JavaScript? Se você usa alguma coisa como React, como Vue e tudo mais, daí você tem que fazer o teste utilizando os seus componentes, já que o JavaScript vai gerar. Agora, se alguma coisa onde eu vou impedar a conexão, o evento, àquele parte do HTML, dessa abordagem, utilizar o Cells, que isolam o seu Macap, o HTML, para testar, mas, por certo, enfim, ficou muito confuso. Te digo aqui, mandar uma qualquer coisa. Legal. Legal. Eu posso... Mas ficou confuso. Nossa Senhora. Dá para você ver agora. Foi... Foi... Ciência. Tá. O que acontece com você tem um cenário extremamente complexo, você não tem a replicação de métodos da letra, como você mencionou, você aplica outra técnica chamada data-driven test, onde você tem um documento não determinado. Você captura mais uma vez o que ele ouve, e aí você, em função do dado que entra, que vem do seu teste, você determina o comportamento muda, dentro do... dessa nova... dessa nova... camada que você criou. Então, além de você ter as variações cenárias acontecendo em função do dado que está sendo passado, então... Entendi. Você tem o comportamento do teste, e aí é só o data-driven test. Você tem o teste criado pelos dados. Aham. Só para variar o cenário. Entendi. Só que daí você esconde isso daí do teste. Legal, legal. Vou dar uma olhada. Obrigado. Parabéns pela palestra. Obrigado. Só uma dúvida. O que você usou de stack para fazer lá? Você falou que usou Selenium, o Rails mesmo, ou o quê? É o Capibara com o Minitest e o Driver do Selenium. Com o Rails ou uma aplicação com o Quarty? Integrado com o Rails. Ah, porque... Assim, eu pergunto porque a gente teve uma experiência com teste de aceitação também e a opção que a gente acabou tendo foi criar uma aplicação separada para fazer o teste de aceitação. Entendi. A gente chama stack com o Cumber para escrever mais em alto nível, assim, né? Tipo, são testes lá em português, em inglês, o que você quiser. Daí, tipo, é o baixo disso que envolvam os testes, né? Então, se de repente alguém de negócio for pegar para ver, ela consegue entender mais ou menos o que está acontecendo com o que está acontecendo com o que está acontecendo. Principalmente bem técnico. É só um pouquinho de bem. Legal. Então, eu utilizei o Quilcumber naquele outro projeto também, só que daí os testes do Quilcumber em si, assim, você tem a descrição, né? E depois tem o teste que é o que aquele o DEM, o N, que vai fazer. E aí, os testes começaram a ficar, tipo, muito grandes, assim, por causa de justamente você ter vários seletores, fluxos iguais em diferentes partes. E aí, também daria para aplicar o PgObject. A gente acabou usando, assim, a gente tinha, sei lá, o Quilcumber, a gente tinha também essa parte de PgObject e aí embaixo a gente criava os testes compartilhados. Daí, assim, a gente aplicava um pouco da aplicação. Legal, legal. Ficou bacana. É que dá para fazer também do mesmo jeito que você fez o PgObject, aí você consegue jogar no Quilcumber também, né? Sim. Quando comecei a ver que tinha coisas duplicadas, aí eu nem sabia que tinha um nome, isso foi. Pois é. E é um padrão. Extrair esses objetos como um objeto comum lá, que normalmente ficava só naquela página ali, mas não era capaz de extrair. Eu tinha feito com o Quilcumber já, porque eu via que estavam duplicadas as coisas, eu via que, tipo, quando tinha que mexer, tinha que mexer em 5 lugares, aí eu jogava com um lugar só. De repente, você encapsula em um step comum, assim, em vez de fazer 10 steps, você encapsula em um step, você faz 10. Boa. É, mano. Você pode ter APIs também para testes de aceitação? Na verdade, pela minha experiência que eu estou, eu acho que estou passando agora com uma API bem grande, é bem legal ter teste de aceitação para API, porque a API também ela segue um curso, não é só, mesmo sendo REST, né? Mas só que aí, como você diferenciaria? Por que isso daí não seria um teste de integração? O que eu, no, você entende, eu sei que eles estão todos os techs juntos, mas, por exemplo, no teste de aceitação, você quer colocar, parecido com o fluxo, você quer fazer o cadastro e depois ver esse cadastro com uma listagem. Tá. Ou seja, você quer ver se o caminho inteiro deu certo. Na prática, você está mudando a visualização, ao invés de usar uma tela, HTML, você vai usar uma API, JSON, por exemplo. Certo. e o PHP jogo ele tinha excelente para a API. Porque, por você formatar o JSON ou o XML, ou seja, você pode ter conteúdos diferentes, você pode colocar nos formatos de data, tudo que é especializado da API, então, isso cai muito bem também. Então, A integração é legal para você testar um endpoint, tipo, vários caminhos do endpoint, mas a aceitação é fazer o caminho inteiro, de ponto a ponto. tipo, o create, o index, o show, para ver se o dado está no formato correto em cada parte. Interessante. Na prática, é a mesma coisa que tela. Aham. Eu sugiro pensar sempre igual a tela, só que ele tem um passo diferente, ou seja, funciona diferente. Aham. E também usar API de overres para a sua formatação. Legal. É um ponto interessante, porque... Um contexto difícil, né? Porque tem a sua adição aí, a complicidade do... de ter, tipo, um gripper para renderizar e tudo mais, né? Tirando um pouco do uso do teste. Acho que usando só uma rede de parlay da vida, eu já resolvi isso. Sim, é bem mais simples para fazer a renderização. Mas na prática, teste de aceitação está testando a regra de negócio. Sim. Essa daí foi uma dúvida, assim, até que eu fiquei bastante, tipo, cara, será que faria sentido para uma API REST você ter um teste de aceitação? Porque a principal diferença que eu vi era justamente a renderização do browser, né? De você ver que, tipo, é o seu usuário usando uma outra aplicação que utiliza a sua aplicação. E aí... Só que é um bom ponto, acho que faz sentido. o teste de aceitação para a regra de negócio. Tipo, o teste do fluxo é onde está o dinheiro, né? Sim. Então, se esse fluxo está em pé, funcionando, ele tem que ser o teste mais alto nível possível, mais bem testado. Os outros você consegue testar casos de uso, erros de tela, erros de formulário, aí dá para usar os testes mais baixo nível. Eu tenho que explorar, porque você consegue validar toda a sua regra de negócio via API, se sua aplicação permite. Sim. Então, se elas põem todos os assuntos para ir ok. O teste, esses testes, eu diria que ele mapea mais a experiência do usuário. Eles também são usados para o pessoal de internet para ter monitorado se a aplicação está de pé. Eu acho que muito, porque, por exemplo, quando ele falou, e é verdade, elas são lentas, você tende a mapear apenas o fluxo básico. Então, quando você pega causas alternativas, casos de exceção, você acaba não optando por fazer na interface por uma questão de perform, de tempo. Você não consegue decolorear, por exemplo, tanta coisa na favela que você gostaria que uma função de unidade enorme, né? E aí você opta processos de unidade, que são os testes mais rápidos, depois com os testes em API integrados, você quer olhar só a experiência do usuário. Por isso que entra só os produtos do usuário. Então, eu diria, eu tenho que tentar em função disso. Porque eu não consigo olhar toda a minha regra de negócio quando eu peço a interface. Eu não quero. Eu deixaria outra unidade. É um black box, né? Na verdade, o negócio é deixaria para API, entendeu? Então, eu colocaria até assim o negócio para validar todo o negócio como é a interface. O negócio é um principal do negócio. Não, mas isso não vai dar uma regra de negócio. Não, mas isso não vai dar uma regra de negócio. Mas, vai até por fim, também, se você usar o PGO, porque você acha que uma das premissas vai, sei lá, não colocar o resultado. Geralmente, com a API, sei lá, você vai fazer o creation. Beleza, você fez o creation. Você vai testar o show. Você vai ter os seus comprensos lá. Então, você vai mostrar lá um creation antes e testar. E você vai testar um sem o creation. Alguma coisa assim. Nesse sentido. E aí você ganha velocidade. Eu só queria mais agregar também, engano, esqueci o que o Vinícius falou. Foi em relação a, assim, usar o VCR, que às vezes você pode se utilizar para a API, você pode se utilizar para tudo que é dependência externa. E em um projeto a gente teve a questão de que as dependências externas não eram tão, assim, estáveis e era muito comum. Inclusive, era um time, cada time cuidava de uma frente e eles estavam começando a colocar a culpa no nosso time por conta do... A gente era um líder, basicamente, que cuidava todo mundo. Mas a grande missão é que, assim, a gente usava o teste do VCR para garantir que, olha, a gente rodou, esse cenário é controlado, funciona. Agora, vamos iniciar e ver o mesmo resultado. E isso você consegue também utilizar com o Capibar ou com o que você quiser. Mas eu acho interessante ter essa ideia de, olha, deixa isolar, deixa garantir que a Miss Tech ela roda inteira porque o teste com o VCR você vai acabar mocando. Quer dizer, vai ser um teste ideal mas os seus dados são feitos. Mas eu acho interessante ter isso e também com o aprendizado tudo aquele teste, seja com o VCR tudo mais e tal. Onde você está com o complemento para outras deputas. Tem alguma camada de teste que ela seja a mais rasa possível. Então, fazer alguns pequenos testes em curl para você garantir que, às vezes, a tua suite de teste está comprometida. E, às vezes, você fazer algumas asserções que não dependem dela já te tira daquela dúvida de, cara, meu problema está na minha aplicação ou meu problema está no serviço ao qual estou me acompanhando. Então, não precisa fazer isso para tudo porque a gente sempre tem que cair no bom senso do que eu preciso ou não, se eu posso ou não manter e se isso de fato vai agregar valor para o meu negócio. E aí, só concordando e discordando com o que ele falou, é que, assim, às vezes, e tem partes da área do projeto que você escolhe não testar porque, às vezes, eu tenho uma métrica. Eu consigo ver que, sei lá, que determinada área do sistema ela não pertence ao meu fluxo principal. Pensando num check-out no carrinho do e-commerce. Cara, se o cara não consegue fechar a compra tudo isso, ele vai reclamar. Mas se ele não consegue editar, às vezes, o e-mail dele, estou de um exemplo superfluo aqui. Isso que vai comprometer realmente o negócio. Então, às vezes, às vezes, você tem um indicador onde consegue monitorar que esses periféricos do seu sistema em termos de funcionalidade são necessários mas não são fundamentais, você pode escolher, sim, abrir mão de uma total cobertura, ter algum tipo de indicador que também não te deixa completamente no escuro para você pegar todo o seu esforço e focar naquilo que vai gerar sustentabilidade e todo o negócio, né? Foi longe, né? Acho que se vocês quiserem conversar, se vão estar aí no Coffee Break ou se vocês quiserem conversar depois, tem outros temas. A gente vai para o Coffee Break agora e é só agradecer pela palestra. Valeu. Obrigado. E isso aí, Coffee Break. Obrigado. 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 Obrigado.